É você que eu quero É você que eu amo, que amo, que chamo de coisinha louca É você que desejo, quero lhe dar mil beijos em sua boca Embora eu não saiba se é mesmo verdade Se você me ama, se você me quer Vou levando a vida como Deus quiser Eu só sei dizer que posso até sofrer Eu quero você pra ser minha mulher Nem que seja por um dia somente Eu vivo contente quando posso te ver Na sua ausência eu me desespero Pois muito te quero, oh meu bem querer Só serei feliz se você estiver sempre a meu lado Quero seu carinho Se você me ama, se você me quer Vou levando a vida como Deus quiser Eu só sei dizer que posso até sofrer Eu quero você pra ser minha mulher Nem que seja por um dia somente Eu vivo contente quando posso te ver Na sua ausência eu me desespero Pois muito te quero, oh meu bem querer Eu vivo contente quando posso te ver Eu adoro que no... Eu vivo contente quando posso te ver Eu vou te ver